E olha que beleza, a extrema-direita francesa achou que tava, né, com tudo ganho. Já tava contando vitória, mas deu ruim e a esquerda ganhou de virada. A reação dos caras quando perceberam isso é hilária. E a gente vai debochar um pouco mais do que só isso aqui no Plantão do Meteoro. E olha só, quando eu tô afim de debochar de neofacho, eu chamo o Sofie Alabanca. Salve, salve, Sofie! Olá, Salmazo, vamos lá falar um pouquinho sobre notícias internacionais aqui no Meteoro. A gente vai começar aqui falando do Macron, né? Macron, o atual presidente da França, ele resolveu convocar eleições legislativas antecipadas depois que a extrema-direita teve uma vitória, a extrema-direita francesa teve uma vitória no parlamento europeu. O cálculo dele era, olha, eles tiveram uma vitória no parlamento europeu, vai ter uma grande reação do campo democrático. Eu pego e dissolvo o parlamento agora, chamo novas eleições com essa força aí que o campo democrático vai ter. Eu vou ter a minha vida mais fácil aqui. Deu ruim, deu ruim. O primeiro turno das eleições legislativas da Aula da França aconteceu e deu vitória pra extrema-direita. Aí, o pessoal da esquerda e do centro, do centro-direita e tal, viram ok, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra não tomar uma lavada nesse segundo turno. Retiraram 220 candidaturas, com isso os votos se concentraram nas poucas candidaturas que sobraram e deu certo. Aí, realmente deu certo e o partido Ressens Le Mans Nacional, lá da Marine Le Pen, que é representante da extrema-direita francesa, ficou em terceiro lugar. Então, assim, eles foram de... Tavam ganhando bonito na primeira... Primeiro turno, pra cair pra terceiro e apanhar pra esquerda até no segundo turno. E, cara, tem vários vídeos mostrando a reação deles quando saiu a boca de urna, né? Já aí antecipando o resultado. Cara, é hilário. Vamos ver. Vamos ver os vídeos. Tá lá, tá na tela. A cara do golpista. Vamos nessa. Olha, começa aí da expectativa. Uma carinha dos caras. Olha, olha. O pessoal está conto. Nossa, o pessoal está conto. A decepção que vai batendo. Murchou, achou que ia rolar. Sinto muito, garoto. Tem outro. Tem outro ali que também é... O outro é de Lyon. Veja, assim, tipo, o pessoal murchando. Apoiadores, né, dos caras lá. Então, tá lá. Tá na tela de novo. Vamos ver. Olha lá. Esse aqui eu quero ver se dá mal. É esse mesmo. Um, dois, três, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E aí? E aí? E aí? Coé, 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 coé. Olha a cara dele aqui. Ah, que demais. Olha a facistada. Que delícia ver você assim, hein? Cobrindo as vergonhas aqui, ó. Viu? Esse aí foram com a boca de urna. Daí tem um que daí é com resultado mesmo. Que daí é mais divertido ainda você ver as tiazinhas do zap. A tiazinha do zap lá da extrema-direita parisiense, a francesa. Vamos ver, galera. Vocês acharam que era um fenômeno só daqui, ó? Tá na tela. Olha lá, chorando, ó. Tava filmando. Eu quero ver o teu vídeo. Posta. Eu quero ver esse vídeo dela aqui, hein, Sophie. Não é possível. Não é possível, mas no meu bairro todo mundo... Na minha reunião, todo mundo... Na terça-feira do baralho, todo mundo ia botar o nome bem. E enquanto isso, como é que tava a esquerda? Como é que foi a reação da esquerda quando saiu esse resultado? Vamos ver um... Ah, galera. Estranho agora só um. Pelo barulho, dá pra entender. Tá na tela. Ó, a galera tava com uma cara de... Surpresa mesmo, Sophie. Galera se surpreendeu mesmo. Então, você vê, tipo assim, tem um... Não parece, Sophie, que apesar, beleza, dessa manobra política ali deles, de tirar umas candidaturas pra, enfim, colocar os votos no lugar certo e terem, de algum jeito, fazer algo materialmente falando, né? Pra que a eleição se encaminhasse. Muito da derrota e da derrota da esquerda pra extrema-direita acontece muito no nosso plano mental, assim, né? A gente imagina que tá muito perdido, que tá terrível, que vai dar tudo errado e, de repente, nem sempre é assim. Eu gosto de lembrar que o fato é que, tipo assim, no auge do auge do antipetismo, no auge do auge, com Lula preso e tudo mais, a diferença entre a esquerda e a direita e a extrema-direita no Brasil foi de 5 milhões e mil de votos. Foram 20 milhões de votos, né? Foram, né? Tá ali. Não, e a gente tem que lembrar que, na França, precisa mobilizar as pessoas para elas irem votar, né? Tem uma diferença, é verdade. Então, eu acho que, assim, a ideia do Macron lá de que seria, com o avanço da extrema-direita, teria uma mobilização por parte da esquerda e da centro-direita pra votação, assim, no final das contas, meio que se provou correta, só que no segundo turno, né? Não no primeiro. Acontece que... Não, eu tenho mais um comentário, mas vamos... Eu tava pulando a ordem. Vamos ver como é que ficou o parlamento francês agora. Vamos lá, tá na tela. A gente tem ali, ó, o infográfico no G1, né? Mostra como era e como fica o parlamento francês após as eleições legislativas. Vamos focar ali no da direita, né, que é 2024. A gente vê ali nova frente popular, que é a união dos partidos de esquerda. Tem aí o francês submissa, do Mélenchon, tem o pessoal lá dos verdes, dos ecologistas e tal. Tá tudo aí nesse nova frente popular, que ficou com 182 cadeiras. Cresceu 33 em relação à última eleição. O Juntos, né, o Ensemble, que é do Macron, a centro-direita, que tá com 168. Era 250, foi pra 168. Perdeu 82 cadeiras, o partido do Macron. Sim. O Reunião Nacional, o Rassemblement National, né, que é da extrema-direita, o partido da Le Pen, foi de 88 pra 143, cresceu 55. Republicanos, que é uma partida direita, foi de 61 pra 45, menos 16. E outros, 29 pra 39, cresceu 10. Então, a gente tem aí uma maioria da esquerda, né, 182. Mas quem cresceu mais... Mas, como dá pra ver ali no gráficozinho ali em cima, tá longe de ser a maioria absoluta, né? É a maioria, mas não é a maioria absoluta. O que significa que a esquerda não vai conseguir governar sozinha. Sim, e aí a gente sabe, né, como que funciona esse centrão aí do Juntos, né, encabeçado pelo Macron, né? Agora, a gente não sabe se o Melanchon que vai entrar, ou como que vai se dar essa troca, mas o primeiro-ministro agora deles já tentou se demitir e, na verdade, não é o primeiro-ministro não, né? Não, o primeiro-ministro, o Gabriel Atal, ele, na verdade, é, exatamente, ele ofereceu o cargo e o Macron negou, né? Ele tentou sair e o Macron negou. Porque a grande pergunta agora é quem vai governar. Porque o Macron, antes do segundo turno, ele já tinha dito que ele não ia fazer aí uma coalizão junto com o pessoal da esquerda. Eu sempre acho interessante isso porque se fosse o contrário, né, se o Macron estivesse oferecendo a mão e o Melanchon dissesse não, não vamos junto da centro-direita, o pessoal ia estar descendo o cacete e dizendo, ah, a esquerda, esses bandos de extremistas não sabem ceder, não sabem conversar e tal, né, mas como foi o contrário, não, a centro-direita não tem que ceder pra esquerda em nada. É, aí... Então, ele já estava dizendo que não, o Macron já estava dizendo, ó, não vou junto com esse pessoal da esquerda e não. Então, na prática, você ficou com uma situação bem instável na França agora, porque você tem três partidos, a direita, a extremo-direita e a esquerda, que estão com números semelhantes, né, coisa aí 180, 150, 160, 140, então estão números semelhantes e nenhum dos três pode governar sozinho. Então, vai ficar realmente uma situação aí difícil pra definir o que vai acontecer aí. E daí, justamente por isso, como não tem nem ideia de quem vai governar isso aí, o Macron não deixou o Gabriel Atal sair. E a nova frente popular, né, esse grupo de partidos de esquerda, já falou que até o final da semana vai apresentar um candidato. Se vai ser um elenchon ou vai ser outra pessoa, a gente ainda não sabe. Mas é agora a hora, né? No fim das contas, assim, né, tipo, o que o pessoal estava tentando trazer de lá pra cá é essa questão da frente ampla, nossa, olha como deu certo lá e tudo mais, mas no nosso caso aqui, não sei, né? Essas frentes amplas aí, a gente tem maus exemplos aqui também aconteceram no Brasil, mas são governos de minoria. E os governos de minoria tendem a uma certa instabilidade mesmo, né? Vai fazer o quê? Vai ter que fazer... É, e lá no final das contas não aconteceu uma grande frente ampla, justamente que a questão do centro e da esquerda não se juntaram no final das contas, né? Uhum. Ambos acabaram... Adotando uma estratégia semelhante, que era tirar as suas candidaturas pra concentrar em poucos nomes, mas no final das contas não rolou essa grande frente amplona aí, como aconteceu a Geringonça em Portugal, que não durou muito tempo. Uhum. É, mas enfim, o ponto é que não a extrema-direita brasileira se assustou com isso aí. Vamos colocar ali, ó, a reportagem da Folha de São Paulo. Vamos. Coluna da Mônica Bergamo. Tá na tela. De hoje. E a gente vê aí, ó. França mostra que direita perderá no Brasil se for radical. É. Diz ex-ministro do Bolsonaro. Quem tá falando isso aí é o presidente do Partido Progressista, né? O Ciro Nogueira. Lembrando que o Partido Progressista, PP, foi o partido pelo qual o Bolsonaro fez parte mais tempo, né? Antes de ir pra PSL, PL, o partido que mais tempo abrigou o Bolsonaro foi esse aí. E ele foi o ministro da Casa Civil do Bolsonaro. E ele tá dizendo, olha, esse caso francês aí foi meio didático. Não adianta querer ir pra se radicalizar demais que não vai dar muito certo aí, não. É que demora, né, pra acabar a radicalização, né, Sof? Então, tipo, os caras radicalizam o público e daí esperam que logo, logo depois, agora vamos voltar a usar talher, né? Não é assim tão fácil, né? Exato. E daí, só pra finalizar, uma última coisinha que eu queria mostrar é a foto da Marine Le Pen quando ela descobriu que tinha perdido a eleição. Vamos lá. Tá aí a Marine Le Pen quando descobriu que havia perdido a eleição. Ah, gente, isso aí é uma montagem, é óbvio. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, é muito jovem. Mas nós temos que tirar essa onda mesmo, né? No fim das contas, galera, é assim, né? Eu não tô atestando aqui, né, os níveis de, enfim, de civilismo aí dos franceses, até porque eu não atesto os níveis de autocrítica decolonial deles aí também. A última colônia das Américas aqui é a Guiana, né? A gente sabe, né, que foi agora em 46 e tudo mais. Então, vamos botar as coisas no lugar. Mas é o seguinte, a nova frente popular sendo a esquerda, o Juntos sendo ali o centrão e essa reunião nacional, a diferença entre a reunião nacional e o que aconteceu no Brasil é só uma questão de timing, galera. Tipo, a extrema-direita francesa, ela sabe como é escargot, sabe usar talher, mas ela é racista, xenófoba, ela é anticomunista, exatamente a mesma coisa daqui. E só que a diferença, e aí o que chamou a atenção é que sabe reconhecer uma derrota, né, Sof? Sabe reconhecer a derrota, né? Não pegou e já apelou diretamente, né, não foi pra um apelo golpista logo de primeira. Enfim, de qualquer forma, eles têm coisa aqui, ó, comemorar no Parlamento Europeu, mas na França tá aí, deram um passo atrás e a gente acha lindo, fala a verdade. Exatamente. Valeu? Eu não vou fazer de conta que sou imparcial aqui não, eu acho lindo mesmo. Nós tudo aqui também, nosso chat também. Por falar em chat, tá aqui um recado, hein, galera? Olha só, tá rolando um novo projeto aqui do canal do Meteoro, que mistura aí, ó, vídeo ensaios com react, um pouco da TV nos anos 90 pra falar de cultura, de arte, de história, de filosofia. É um formato novo, mas que remete aí às origens do Meteoro. Olha, então, se você já tá aqui faz tempo, vai curtir, eu tenho certeza. Certeza, se inscreve lá na TV Cringe Brasil, ó. Vou colocar aqui a nossa logo aqui pra você não esquecer. Tá aqui, ó, TV Cringe Brasil. Então, dá uma olhada aí nesse canal novo aqui do Meteoro e prestigie. Só se você quiser, tá tudo certo. Siga lá e curta os nossos vídeos que estão chegando lá. Hoje, às 21 horas, tem um vídeo novo, não é não, Sof? Lá na TV Cringe Brasil. Então, dê uma olhada, não perca. Falou? Esse foi mais um plantão do Meteoro. Tchau.